Carol Araújo tem 19 anos, ela faz o segundo ano de direito. Carol vem fantasiada de Chocis Gris, a guerreira Apache. Fala da formação do povo norte-americano. Lembra o Velho Oeste, onde os chefes de tribos apaches e xerifes disputam o poder. A criação é de Carlos Amilcar e a coreografia é de Cristina Lobato. O resplendor mostra os símbolos das tribos cheienes e siúbes, lembrados a partir de dois tóteis em homenagem aos líderes, touro sentado e cavalo louco. O corpo é formado de bustier rebordado em pedras. A calça comprida simboliza o traje usado na dança da chuva. Predominam o branco e o prata. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.